A CIDADE NO BRASIL 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 E eu quanto mais andava Mais pra trás eu ficava né Eu sentia que ela tava com medo de me entregar Aí quando ela chegou Ele me chamou de mamãe Jogou os braços pra mim Daí já fui procurando o peito Daí eu fui dar a mão pra ele É E aí elas me trouxeram de volta Daí ficou comigo Tá comigo até agora Rita e tanta dificuldade A gente tá vendo as condições que você mora né Tanta a gente vê que é uma casa Primeiro que a gente tá vendo que as crianças são lindas A gente vê que você é uma super de uma mãe Mas tanta dificuldade assim Que você não abriu mão desse menino Eu saí do hospital com ele né É como se eu tivesse carregado ele na minha barriga E a gente sofreu junto Eu e ele né O Vitor foi mais fácil me adaptar a ele Porque ele já não mamava no peito Ele não chegou a mamar nem um mês né Ela lamentou Então é Foi mais fácil pra mim Me acostumar com ele e ele comigo Agora o Juliano não O Juliano já foi uma luta Pra desmamar ele É Separar ele Uma casa que ele saiu do hospital e veio Pra uma casa E de repente ele ser tirado assim É Rápido daquele lugar É Foi complicado pra ele né E pra mim também E eu esperei na verdade O juiz me devolver ele nove meses Eu vim do hospital sabendo que aquela criança tinha alguma coisa de diferente Mas depois foi passando o tempo É Eu fui me apegando a ele sabe Eu não queria me separar dele mais Conta pra mim então o que aconteceu com você Juliano? Eu fui adotado Não teve uma coisa lá no hospital que aconteceu? Na maternidade Na maternidade Ah O que aconteceu lá? Trocar Trocaram Trocaram vocês dois? Por que será? Não sei Acharam vocês parecidos É É O que que é ser adotado? Adotado é trocar as pessoas Esse daqui pra outra mãe E esse pra outra E você o que que você faz pra sobreviver com cinco crianças? Ai Eu Você perdeu o teu marido Entendi Faz oito meses que ele faleceu O que aconteceu? Ele foi pescar Pescaria dele no final de semana Saiu com o sobrinho Sobrinho voltou e ele não Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha Já é hora De acender a chama da vida Desde quando você sabe que está grávida Você vai passando os meses Você vai sentindo o seu corpo mudar Você vai ver a sua barriga crescendo Ver a outra vida dentro de você É impossível não sentir amor, né? Filho Eu quero cumprir a sua vida Eu quero cumprir a sua vida Que espera felia Amém.